Quando ela abre um sorriso, eu preciso, eu só penso em poder parar Pausa o mundo, congela um segundo só pra poder te gravar Na minha retina capturo a menina, faltou só emoldurar Misturo seus traços, as cores divinas que Deus fez pra te pintar Se ela gostar de mim, eu dou meu coração pra ela Se ela me der seu sim, pra sempre vou ficar com ela Todo dia eu vou regar esse amor, meu presente de Deus linda flor E eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela meu senhor Todo dia eu vou regar esse amor, meu presente de Deus linda flor E eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela meu senhor Todo dia eu vou regar esse amor, meu presente de Deus linda flor E eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela meu senhor Todo dia eu vou regar esse amor, meu presente de Deus linda flor E eu vou casar mais ela, vou cuidar Todo dia eu vou regar esse amor, meu presente de Deus linda flor E eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela Quando ela abre um sorriso, eu preciso, eu só penso em poder parar